Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robertson, de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também, nesse semana eu vou convidar você pra fazer o quê? Participar nas nossas livesinhas aqui na Trovo, ó, todos os dias, a partir da 1h até mais 11h estamos jogando o nosso velho e bom Warframe, tá? Então, se você participar nas nossas lives, tirar dúvidas, venha e também concorrer aos prêmios, tá? Tem vários sorteios, beleza? Trovo.live tem aqui no comentário fixado também, eu deixo o link pra vocês. Bom, vamos aqui continuar falando sobre as escolas, né? Então, essa semaninha inteirinha eu vou fazer um vídeo, assim, exclusivo das escolas, tá? Vamos ver qual outra escola eu já ia falar sobre hoje, Operador. Então, tomando aqui o nosso foco, beleza? Bom, o que temos aqui hoje? Deixa eu só sair dessa missa. Ó, eu tenho limite de 300 mil, né? Por estar na mais C10, beleza? Deixa eu só fazer o anelzinho aqui. Deixa eu voltar pra cá um pouquinho, peraí. Vamos fazer o seguinte. Bom, eu falei sobre o Amador, vamos falar um pouquinho sobre a Zenuric? A Zenuric, gente, é uma escola que ela é bom para iniciante. Pelo menos zero, né? Vamos ver agora. Eu tenho aqui 16 milhões de reserva, né? Então, vamos ver o que vai dar aqui. Vamos ver o que teremos aqui. Inativo? 3 milhões? Tô vendo que alguma coisa aqui... Alguma coisa não vai dar ponto, hein? Bom, vamos lá. Vamos ativar isso aqui, né? Ó, tá inativo e vamos ativar. Certo? Bom, o que temos aqui, tá? Lembrando, tá? Como a minha escola aqui já foi desbloqueada na Anamon, tá vendo aqui, ó? O peitudo. Então, o que acontece? Eu desvinculei duas passivas, né? Ó. Que também vão estar na outra escola na Anamon. E outra na escola Zenuric também. Beleza? Bom. Ah, antes de mais nada, gente. Olha que interessante aqui, ó. Na Zenuric, só se eu tiver muito ponto, gente, tá? Se você vir aqui embaixo, ó. Depois que eu ativei a Anamon, ó. Eu tenho representar, tá? Eu tenho alguns bibelos, tá? Mas custa de um milhãozinho, tá vendo? É um milhão. Só depois que você tiver muito ponto, aí você acaba gastando aqui, tá, gente? Mas, por enquanto, deixa quieto. Beleza? Deixa quieto, que é um milhãozinho aqui. É pôster, umas coisinhas pra decorar. A nave é bonitinho aqui, viu? É bonitinho. Beleza? Mas só depois que você tiver muito pado. Show? Então, vamos falar sobre a nossa Zenuric, tá? Bom, eu tenho 16 milhões aqui, tá? O que temos aqui? Energy Pulse. Coletáveis de energia fornecem 20% de energia adicional durante 11 segundos. Então, vou desbloquear, tá? E vamos ver quantos... 16 milhões eu tinha, 17, 16, né? Vamos ver quantos pontos eu vou gastar pra ocupar tudo no máximo. Esse é importante, eu vou pôr no máximo. Coletáveis de energia fornecem 50% de energia adicional durante 5 segundos. Deixa eu ver se eu posso vir pra cá. Ah, que mal onda a energia durante 5 segundos. Aliados que passarem por a fonte. Opa, isso que é interessante. Essa vale a pena desbloquear. Tá vendo aqui, ó. A primeira habilidade cria uma fonte de energia durante 5 segundos. Aliados que passarem pela fonte receberão 3 de energia durante 20 segundos. Então, vamos desabilitar isso aqui. E vamos voltar no máximo também. Tá? Olha lá. A primeira habilidade cria uma fonte de energia durante 8 segundos. Amplia lá, também me concede... Né? Use a primeira habilidade em uma Well Sprint para aumentar sua duração por 14 segundos. Amplia seu tamanho e concede 2% de força da habilidade aos que estiverem dentro dela. Interessante isso aqui, hein? Mas vamos ver isso aqui. Aumenta... Ou isso aqui, hein? Aumenta a regeneração de energia do operador. Legal. Aumenta a energia do operador. Essa é uma linha interessante também que vai desbloquear, viu gente? Tá? Né? Void. Void Siphon. E o que botamos aqui? Permite que a habilidade seja conjurada sem usar energia ou escudos, mas requer 90 segundos de recarga. Tá? Interessante. Impulsar-se nos inimigos tem até 20% de chance de desarmá-los. Tá. Eliminar o inimigo desarmado aumenta a taxa de regeneração de energia do operador em 2 segundos durante 2.5. O limite não é tão interessante. A segunda habilidade emite uma rajada radial, desacelerando os inimigos atingidos em 50%. Legal. Aumenta o dano de acento de precisão em 40% dos inimigos atingidos pelo temporal drag. Interessante, gente. Bom, eu vou desbloquear essa. Eu achei que essa linha aqui é legal, ó. Pra desbloquear. Aí também, ó. Pra desvincular, né? Olha lá. Desvincule o Void Siphon para fazer com que os mesmos se tornem acessíveis para outros caminhos tenos. Né? Caminhos tenos. Isso consumirá um fragmento de Eidolon. Eu já tenho bastante. E mais 750 mil pontos, né? Daqui, ó. Uh! Usei. E aqui é a mesma coisa, né? Vamos usar essa aqui também. Tá? Vai, vai, vai. E vai muito, hein? E mesma coisinha aqui no outro lá. Você viu quanto foi aqui, certo? O que acontece aqui, gente? Eu vou voltar aqui pra vocês verem. Aqui é uma coisa interessante, ó. Voltar. Sim. Se eu vim aqui na outra escola agora, na Nanamonca ativada, eu tenho o quê? Já essa parte pra ser usada também aqui. Tá vendo? Que interessante, ó. Tá? Que é da minha outra escola, tá vendo? Se eu vim aqui agora. Na Zenuriki, ó. Tá vendo? Eu tenho aquelas outras duas usando aqui também. Que é interessante. Show! Agora eu vou desbloquear tudo isso aqui, tá? Vamos ver quanto a gente vai gastar. Uh! Olha o quanto ainda ali, hein? Vamos ver. E a gente fala um pouquinho mais sobre as escolas, né? Foi tudo, né? Foi tudo. Olha quanto eu tinha. Gastei aí 10 milhões, né? 10 milhões. 10 milhões só assim pra... É... Muito, hein? Fazer o quê? Bom. 10 milhõezinho aqui, hein? Uau! Bom, vamos ver uma por uma. Vamos lá. Isso aqui, ó. Olha lá. É... Isso que é interessante, né? Coletável de energia fornece 50% de energia adicional durante 5 segundos. Isso é muito bom. Depois, isso aqui. A primeira habilidade cria uma fonte de energia durante 8 segundos. Aliados que passarem pela fonte receberam 5 de energia durante 30 segundos. Legal. E esse último aqui? Use a primeira habilidade em uma Wellspring para aumentar a sua duração por 20 segundos. Amplia o seu tamanho e considerar 20% de força da habilidade aos que estiverem dentro. Legal isso aqui. Bom, depois esse Void aqui, que é desvinculado. Aumenta a regeneração de energia do Operador. Poxa, isso é ótimo por ele fazer trio. Ótimo, ótimo, ótimo. E aumenta a energia do Operador em 90%. Quase dobrando. Depois da crise temporal, a segunda habilidade emite uma rajada radial, desacelerando os inimigos atingidos em 80 segundos. 80% durante 10 segundos. Ufa, 80 segundos, hein? Hum, interessante isso aqui. Aumenta o dano de acertos de precisão em 100%. Uau! Nos inimigos afetados pelo temporal drag. Temporal drag. Dá pra brincar, hein? E aqui, impulsar-se nos inimigos terá 50% de chance de desarmá-los. É, aquele Void Dash dentro do bicho, né? E aqui também não tão ruim. Permite que a habilidade seja conjurada sem usar energia ou escudo. Mas requer 60 segundos para recarregar. Um minuto. Bastante, hein? E esse aqui no Quater. Eliminar um inimigo desarmado. Aumentará a taxa de generação de energia do Operador em 10% durante 10 segundos. Limite de 4 acúmulos. Bem legal. Bom, gente. Esse aqui foi a nossa Zenurik, tá? Você viu que eu gastei muitos pontos aqui. Foi bastante ponto, hein? Então, o que eu faço? O que você vai fazer, gente? Você vai fazer esse aqui primeiro. Essa linha aqui, ó. É mais interessante, tá? Essa linha. Faz essa linha aqui primeiro. Tá bom? E depois você vai desvincular essa linha aqui. Ah, tá? Que eu acho mais interessante. Porque isso aqui, ó. Você vai usar em outras escolas também, tá? Beleza? Bom, isso aqui é só para analisar. Mas você vê que foi bastante ponto, hein? Caramba! Eita! Agora eu estou com medo aqui. O que eu acho? Deixa eu pôr em cima para dar ok. Agora eu não tenho tanto ponto aqui, né? Nas outras escolinhas aqui. Vamos ver se vai dar, né? É 10 milhão, né, meu amigo? 10 milhões? Em média? Espero que dê os pontos aqui. Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. E espero vocês aqui na nossa Trovo. Trovo.live. Venha participar nas nossas lives aqui, tá? E estamos aqui eu e o Bebiteno esperando você aqui. Tudo verde aqui, ó. Meu personagem é verde. Lembrando, essa conta aqui é Marcia 10, tá, gente? Marcia 10. E eu estou rejuntando esses pontinhos aqui, tá vendo, meu amigo? É, rapaz. Falou, gente? É, é isso aqui que tem para hoje, né? Bom, vai precisar de muitos pontos. Ô, gente. Lança magia aí, né? As manas. A gente pode deixar o canal do Dumbombano, valeu? Lança magia aí, gente. Vamos lá. Pega o dedo no botão. Pega magia. Bora lançar. Eba. É igual a futura, gente. Na Trovo, você vai mandar mana para a gente, entendeu? Na Trovo, não é aqui. Ele tá empolgado. Então, na Trovo, participando da live, você, além de juntar moedas, né? Para estar ajudando o nosso canal lá na Trovo, você também tem uma menção de manas. A mana é algo que você vai mandar para a gente poder dar um bustzinho de, digamos, de referência ali dentro da Trovo, tá? Então, aqui é para participar da nossa livezinha. Eu te desejo, agradeço. Espero que tenham gostado do vídeo. E venha para a Trovo também, valeu? Até daqui a pouquinho. Tchau.